Abertura Queridos, nós temos na nossa época, no nosso século, os nossos problemas. Milhões de pessoas no mundo passando fome, guerra em busca de petróleo, conflitos violentos em nome de religiões. Mas, no futuro, o motivo das guerras será a falta de água potável, que vai levar à morte milhões de pessoas. Mais do que hoje estão morrendo por falta de comida. Bem, estamos querendo falar da água potável, encerrando esse capítulo de osmose. Você sabia, claro, seu professor de geografia já te explicou. Tem uma informação brilhante. Hoje, os 3% de água doce existente no globo terrestre, dos 3%, 11% dos 3%, 11% dos 3% estão no Brasil. Restando, 89% dos 3% no resto dos países do nosso globo. Portanto, 11% dos 3% são brasileiros. E olhe que o Brasil não tem calotas polares. Portanto, a quantidade de água subterrânea, a quantidade de água em rios e lagos, perfaz um volume correspondente a 11% desses 3%. Há muita água doce em território nacional. Bem, se os países que não possuem esta quantidade de água doce para trabalhar e torná-la potável, e para isso vão utilizar dessanilização com a água salgada que está disponível para eles, nós vamos trabalhar com o quê? O que se faz para aumentar a quantidade de água potável num país continental com tanta água como no Brasil? No Brasil se faz tratamento para que esses 3%, ou melhor, para que esses 11% dos 3% aumente, temos que fazer tratamento, tratamento de quem? De rios e lagos. Não só tratamento de rios e lagos, tornando a água potável, mas também de água de esgoto. Todo esgoto urbano pode ser tratado e converter-se em água potável num reuso inteligente para reutilizar a água como sendo potável, aqueles 11% existentes no Brasil, para que aumente a quantidade de água potável bebível. Então, o tratamento de rios, lagos e de esgoto implica em 5 etapas. Etapas essas explicadas na aula 41. Temos uma novidade no nosso canal, que é a lista das aulas. Clicando nessa opção, tu terás a sequência, ordenada da primeira à aula 783. Tudo ao seu dispor, sem pagar nada. Nossas aulas são para todos. Nesta aula 41, tu tem o tratamento da água para torná-la potável, bem explicada com detalhes. Vamos lembrar, a primeira etapa da água de esgoto para torná-la potável é a decantação dos resíduos sólidos. Para que aumente mais ainda essa decantação, é colocado no tanque de decantação substâncias químicas que reagem produzindo sulfato de alumínio e hidróxido férrico, que são substâncias aglutinantes, que aglutinam as partículas em suspensão que não decantaram. E esta floculação, esta união com os coloides dessas substâncias, vai fazer com que a decantação tenha sucesso. Após a decantação, há a necessária filtração. E a água está limpa, mas não para o uso caseiro, porque precisa passar por um processo de oxigenação, já que o oxigênio se dissolve muito pouco na água. E o oxigênio é fundamental, a tal ponto que os peixes sobem o rio à correnteza, porque lá nas cataratas há mais oxigenação. Bem, a oxigenação é uma etapa do tratamento da água para que possa ser reutilizada. E, finalmente, o controle bacterológico, principalmente com gás cloro, que baixa o pH, matando as bactérias. E com flúor para o tratamento de cáries, para evitar o desgaste dos dentes.